Oi Clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Resident Evil 3, saiu a demo para PC e também para consoles, a gente achou que vale a pena dar uma brincada, já que a gente jogou o remake do 2, o remake do 3 parece promissor, e nada melhor aí, a gente está em uma ambientação boa para jogar Resident Evil, já que o mundo está em quarentena, vamos lá então, vamos brincar. Eu, as legendas estão em português, e é isso, eu vou deixar as animações, tá bonito, e aí capitão, essa mocinha precisa de nossa ajuda, eu não joguei Resident Evil 3, nunca joguei Resident Evil 3, Essa dona aí é monstrosa, né, a Jill Valentine, o demo já começa, acho que depois de muito, muito acontecido, né, ela está toda suja, estourada, né, e os caras também estão todos arrebentados, Muito bem, zumbis, Eu estou achando, tem um cara lá no fundo, tem, já está, já estava pensando que era zumbi, Sim, bem, bem, nós estamos fazendo tudo que podemos, se pudermos ter essa train de ir, nós podemos evacuar alguns sobreviventes, Mas nós precisamos de ajuda, meus homens não podem fazer isso só, Conhecendo bem a Resident Evil 3, a gente sabe o que vai acontecer, né, Vamos lá, dona, Vamos lá, dona, É uma mecânica que não tinha no... É legal, nós todos queremos a mesma coisa, Obrigado, Jill Ok, super copo, Aqui você vai, Nós podemos usar isso para ficar em contato, Muito bem, Muito bem, Se eu estiver correndo e... Bom, vamos lá, É uma mecânica que não tinha no... No outro, né, Parece estourado, Vamos aí, Manchete tabloide, eu não vou ler nada, Os meus vídeos são de 40 minutos, Sou eu, Jill, Estou quase lá com o plano, Limpar os trilhos, isso a gente já sabia, Temos que religar os fumantes do metrô, Olha só, já tem as plantinhas aqui, O que a gente está falando no celular não pode pegar, Nosso inventário está pequenininho, Pólvora, Tem mais? Pegamos duas pólvoras, Podemos combiná-las, Combinado com a outra pólvora, Ó, bala pra caramba, A gente está com o revolver, A gente pode colocar mais balas, Não é grande coisa, Mas é grande coisa, Não tem um bonequinho aqui, ó, Tá bem, Tem um monte de coisa que eu não li, Deveria ter lido, Aqui a gente guarda coisas, E aqui, ué, 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 Teria que ter uma máquina de escrever, A gente não está vendo a máquina de escrever? A gente não está vendo a máquina de escrever? Um pouco correndo, né? Vai que dá, vai que dá, Opa, Olha lá o menininho, Parece inesperável, Tudo parado, Corpos por todos os lados, Vixe, Ninguém morreu, O que temos aqui? Munição para pistola, Nunca demais munição, Hum, Demodivri, Os zumbis ficam para trás, Mas não dá para, Não dá para, Contar com isso, Chegamos na avenida principal, Pau, Nossa, Onde a gente tem que ir? Oh, Calma Gil, Que que é isso? O zumbis está empurrando o bagulho, 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 Tem um jeito, Dá o díblio, Falhou? Eu estou tomando uma dentada, Querido, Mas não tem problema, Não tem problema, Oh Gil, Que que é isso, Gil? Os zumbis ficaram meio, Em choque, O que temos mais aqui? Mais munição, Mais munição, Nunca demais, Não está com cara, De que hora para cá? Minha nossa, Minha nossa, Outro está dentado, O jogo é quanto mais dentado se tomar, Melhor se sair, É isso, Oooo! Peguei uma manguira, Também da manguira, É uma coisa pesada pra caramba, Vamos mais uma dentada agora, Pelas costas, A coisa não vai bem, Talvez, Comeu um mato? Ae! Malvice! Vamos voltar lá, Vamos voltar lá, Hummm, Que nojeira cara, Oooo! Dibramo mesmo, Olha os passos, O cara corre na blusa, A velocidade da blusa, Nossa! Nossa, Tomando, Sai fora cara, Tem uns tentáculos, Tem hora de comer um mato, Mais uma face, Corre guria, Nossa! Que fino! Ó, Deu tempo de instalar a mangueira, E o bichão atrás, Tá bom, Tá bom, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Olha que bicho bonito hein, Rapaz, Tem uns bonecos aí, Será que se estourar os bonecos, Destrava alguma coisa pra demo? Oito giga, Que isso, Ah lá, Tem um, Mais uns filminhos, Aqui! Meu Deus, Não, 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 Eles vão entrar! Esse Resident Evil, Parece ser muito mais alucinante! O que foi isso? Vou te falar que o filme que passou no final, tem uma qualidade gráfica inferior, Aos As animações do jogo Acessar a página Para comprar esse jogo? Não, filho Você está aí doido, vou comprar Fica assim, está aí o trailer de Resident Evil 3 Bem legal Baixe, teste É bem curto Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreva no canal, dá uma olhadinha Nos nossos vídeos, a gente joga mais jogos de Metroidvania Mas também Jogamos recomendações E igual o Resident Evil 3 Eu estava afim de jogar Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta De estar lendo e fica assim, até o próximo vídeo Minha amizade